Aí vem o tal do alienado, o cara que não quer saber de nada. Eu, às vezes, me sinto muito abandonado, porque às vezes eu também não quero saber de nada. Você entende? Tanta mentira, tanta hipocrisia. A gente está vendo o que não é. É hipocrisia de vários lados. Entendeu? Impocrisia de vários lados. Rodrigo Júnior. Queria saber qual a sua relação com o grupo Facção Central, e por você e o Eduardo serem grandes nomes da hipocrisia nacional, vocês já pensaram em fazer trabalho juntos? Eu já fui procurado, sim, pelo Eduardo e pelo Domas. Em 2008, a ideia ficou lá atrás. Fui procurado. Conheço de um dono, de uma da comunidade, aqui a gente está com a ideia.